Oi, amigos do YouTube, tudo bem? Amigos do Cantinho do Arte Que Faz, espero que vocês estejam bem, porque eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para apresentar para vocês esse cantinho, que a gente se sente tão bem, né? E espero que vocês também se sintam bem, porque é feito com o maior carinho, viu? E olha aqui quem está de novo com a gente aqui, a Vanessa e a Quinto, que a gente tanto mostra. Obrigada mais uma vez, mais uma vez você aqui trazendo lançamento, sempre que a Vanessa vem aqui, é porque tem lançamento da alegria. É isso mesmo, a gente está sempre aí lançando, sempre com muita novidade, né? E sempre é um sucesso, bomba! Você vem aqui, é muito sucesso, é muita visualização, muita gente fica feliz. O pessoal pede cada vez mais Vanessa. Ah, é? Que bom! E aí Vanessa, foi isso, né? Que joia! Hoje a gente vai lançar a coleção bonecos? Isso, tão esperado, os meninos me pedindo muito. Ai, viu? Aí agora a gente fez aí um molde, vai fazer quatro bonecos. Olha! Então é coleção bonecos que tem o marinheiro Alfredo, que é o que ela vai fazer aqui para a gente, marinheiro Alfredo. Marinheiro Alfredo, tem o pirata Arthur. Pirata Arthur. Tem o mocinho Marcelo e tem o menino Lucas. Mas na verdade, a pessoa vai colocar o nome que ela quiser, né? Mas é o Alfredo, porque é o seu pai. Arthur é o meu filho mais novo. Lucas é o mais velho. E o Marcelo é meu marido. Marcelo é seu marido. Se fizesse homenageando um e o outro não, nossa, ia ficar uma ciumeira. Porque o legal de você fazer o marinheiro também é que muita gente reclama que a gente faz boneca, boneca, né? Em tecido ou em feltro, sempre para a menina. E aí é uma opção para a quarta de menino, né? Para presentear, para vender. A gente vai na tendência das meninas, porque a gente usa botãozinho, lacinho e aí os meninos ficam sem, né? As florzinhas, né? Agora a gente vai fazer aí uns meninos bem legais. E também a partir desses, vão surgir outras ideias quando a pessoa for confeccionar. Muda a cor da roupa e aí vai criando, né? Porque é sempre essa a proposta da gente na Alecria. É dar esse subsídio para que a pessoa também crie, né? Então com esse molde ela vai ter outras ideias. E aí vai... É muito legal. É. Que no mesmo molde faz quatro bonecos. Isso, vai exercitar a mente aí, né? Então olha só. Então aqui a gente tem o molde do menino. Então esse daqui é o básico do corpo. Serve para os quatro. E lá a gente aproveita tudo. Porque ó, esse pedacinho aqui, ele é a gola do pirata. Tá? Então para não ficar perdido pedacinhos, a gente coloca embute tudo aqui para ficar fácil de usar. Né? Então essa parte do corpo a gente vai cortar duas vezes. Pode fazer tanto no feltro como no tecido. Como eu sempre venho aqui mostrar no feltro, hoje eu trouxe o passo no tecido, o corpo. Para quem faz com tecido já tem essa outra opção. Tá? Aí a gente tem aqui várias... Aqui, o pessoal já conhece que as meninas também tem no molde de bonecas, que é a botinha. Então corta duas vezes a gente tem a botinha. Essa botinha eu trouxe um diferencial, que é essa peça aqui. Ela se torna aqui, olha. E a Alecria trouxe até já furadinha, que vai ser o cadarço. Então a bota vai se transformar em tênis. Então é mais uma opção para roupa de menino. Aqui eu tenho o cabelo. Então o cabelo, ele é assim, a franja que vai na frente do molde, corta-se só uma vez. E a parte de trás pode ser feita, cortada duas vezes ou uma vez. Aí a opção da pessoa, se quiser deixar mais encortado o cabelinho. Esse molde aqui, ele faz a calça, que é o molde completo. Ou nesse pontilhado, ele faz a bermuda. Ah! Então um molde só, você tem tanto calça, e se cortar até aqui, você tem uma bermudinha. Olha! Fica bem prático de usar. No caso do marinheiro, a gente tem a gola aqui, né? Que vai... É esse formato aqui, que quando a gente montar, o pessoal vai entender. E aqui eu tenho o... Não, esse aqui é do pirata. Eu vou pegar aqui do... Esse aqui é do marinheiro, que é menorzinho. Tá? Então corta duas vezes. Aqui eu usei o feltro branco, mas o marinheiro é sempre essas cores, né? Aqui a gente tem o molde da camiseta. Pode ser de manga curta ou manga longa, do mesmo jeito da bermuda. Aqui dentro a gente tem a gravatinha, que pode ser gravata de... Até do pirata também, se quiser. E aqui eu coloquei no marinheiro. No molde, ele tem uns furinhos que a gente coloca, prende com alfinete, pra que o molde não saia do lugar. Eu acho que é legal, né? Você sempre mostra, mas é bom. Isso. É bom mostrar aqui. E assim, o molde, você tanto pode riscar, como pode recortar ele aqui direto, ó. Uhum. Não precisa nem riscar, tá vendo? Você usa o próprio molde, porque ele é bem maleável e é um material durável. Sim. Ainda mais pra você colocar o alfinete, fica bem seguro. Fica bem seguro, olha. Aqui eu tô segurando pra mostrar rapidamente, mas ó, não precisa nem riscar, pode com o próprio molde recortar. A não ser que sejam os detalhes de dentro, aí sim risca. Eu gosto de usar com uma caneta gel da mesma cor do feltro, porque aí fica bem acabadinho, não tem problema de ficar feio, né? Vanessa, só uma coisa. Quando você compra a coleção bonecos, vem aqui descrevendo. É bom a gente mostrar, porque... Vem o passo a passo ilustrado. Se você mostrar cada parte, olha, né? Aqui como você mostrou pra gente, se você comprar, tá descrevendo lá. Não precisa ficar preocupado. É. Que parte é essa aqui, não é? Olha como vem, tá vendo? Todo passo a passo vem ilustrado, então fica fácil de entender, né? Então, eu vou fazer o passo no tecido, mas eu vou explicar aqui só um pedacinho. A gente tem que fazer o pontinho bem pequeno do caseado, que você vai fazer no feltro. Então, quem não vai fazer a máquina e a no feltro, então faz assim, ó. Eu peguei uma linha escura, só pro pessoal poder enxergar, mas sempre fazendo da cor da pele. Então, eu venho aqui, o primeiro caseado eu dou duas laçadas. Peraí que ele foi antes. Tá, pra ele parar. Então, eu vou pegar aqui, ó, bem na beiradinha, tá? E pertinho, ó. Vou fazer os caseados bem pequenininho. Aqui, como é cortado no laser, fica fácil. Porque você pega bem abaixo da marca do laser, ó. Que assim vem no kit, né? Esse recorte. Corte perfeitíssimo. Perfeito. Então, olha, aí fica bem fácil. Então, você pegando aqui, pode colocar o enchimento que não vai vazar. Porque se vir com o caseado até aqui, vai ficar feio. Porque quando você pôr o enchimento, vai ficar aquele braço fininho. Ele vai perder o formato da peça. Então, ele tem que ser na beirada e bem pequenininho. Delicado. Tá, delicado. Eu gosto de começar por aqui, fazer a volta toda, encher e depois fazer a cabeça. Eu acho que fica mais fácil. Agora, quando é o tecido, aí já não. O tecido, a gente tem que fazer ele todo. Como esse daqui, ó. Risca, a costura vai no próprio risco que fez no tecido. Com o lápis mesmo comum. Aí, recorta, ó. Pode ser bem rente. Dá uns picotinhos nessas partes mais redondas, né? Da cava. E aqui, que é esses cantinhos. Sempre dá um picotinho. Vira ela, a peça toda do lado direito, né? E aí, enche aqui, coloca o enchimento. Aí, usa uma agulha de tricô pra chegar bem aqui nos peizinhos, nas mãozinhas. Também é tranquilo de fazer. Pra ajeitar bem. Pra ajeitar bem. Aí, vai encher e vai terminar de fechar aqui. Vai pegar o cabelo, a franja, né? Olha, já tô aqui com ele já adiantado pra gente poder ensinar tudo. Franjona, né? É, uma franja aqui e o cabelo atrás. Faz um caseadinho na volta, olha. Como esse daqui já pronto, tá vendo? Sem segredinho nenhum. O olhinho, a gente faz assim. Dá uma afundada. Venho aqui por trás, porque o cabelo vai escondendo. Eu não preciso me preocupar com o acabamento. Então, ó. Venho aqui no pontinho que eu já dei. Aliás, eu fiz com a caneta, né? Com referência. É melhor, né? Ah, é melhor. Aí, venho aqui, puxo ele, afundo só um pouquinho. Dá um pontinho pra não escapar. E, ó, vou sair aqui no outro. Já tá arriscado, fica mais fácil. Isso. Vou afundar de novo. Sai por trás. Pode ser em qualquer lugar, ó. É. O cabelo já acondei, porque fica mais legal. Aí, é só colocar uma conta de, uma miçanga, uma bolinha preta, ou marrom, né? A pessoa escolhe. E aqui, vem pra boquinha e faz o ponto atrás. Eu vou fazer um pedacinho, que a gente já tem em outras aulas esse ponto, ensinando nas bonequinhas. E é o mesmo passo. Ponto atrás. Ponto atrás, é. A gente vem aqui um pedacinho, vem aqui pra frente. Olha lá, a câmera tá pegando bem, bem. Tá, né, ó. Aí, volto atrás e um pouquinho à frente. Sempre bem pequenininho, porque é voltinha, é contorno, né? Ó. Volto atrás e pego aqui à frente. Tá? Ó. Só isso, a volta toda. É, por isso que é atrás. Por quê? Sempre volta atrás e vem um pouquinho à frente. Aqui o cabelo pode estar dando uns pontinhos ou colando com a cola de silicone líquida, aí ele já fica prontinho. Porque aí você precisa deixar ele certinho aqui pra não esconder, pra esconder os pontos que a gente deu. Aí a camiseta, essa daqui eu fiz de manga comprida. Vai estar colocando uma na frente, uma atrás e vai fazer os pontinhos ou de chuleado ou caseado. Eu costumo fazer aqui primeiro, as laterais, então eu dou os pontinhos. Já venho aqui pro braço, faço aqui e já venho aqui. Já pego uma linha só e faço tudo. A calça, eu já até fiz antes, então eu usei uns pontinhos, olha, chuleado na volta toda. Ah, não. Isso. Esse é o chuleado. Esse é o chuleadinho. Aí dobrei aqui, olha, pra ela ficar mais charmosa e a gente pode só vestir ele, ó. Ficou moderninho. Ficou, né? Assim, dobradinho, gostei. É, e pode fazer também de marinheiro de bermuda. Ó, chegou aqui na cava, tá? Aí vocês vão fazer bonitinho, caprichadinho, né? A gola, essa gola, ela é assim, ó. Ela é colocada aqui, ela vem aqui atrás. Pode estar dando uma enfeitadinha com algumas tirinhas de feltro vermelha, branca, né? E aí ela vem, essa parte, ela vem aqui pra frente. E aqui eu fiz, eu peguei a gravata, né? E aí eu coloquei umas tirinhas de feltro, ó, só pra... Dar gracinha. Pra dar uma gracinha. Colei com a cola de silicone líquida. E aqui, você pode dar um pontinho, já fica pronto. Ou pode pôr um botãozinho pequenininho. Tá. Com uma cola também, boa opção, é. Às vezes o pessoal tem muita... O pessoal faz muita de lembrancinha de aniversário. Aí vai na cola pra dinamizar o trabalho, né? Não tem problema. Aqui a gente tem o chapéuzinho, como eu já tinha mostrado. Aqui também fica legal fazer uma gracinha, olha, colocando umas fitinhas de... Tem que fazer. É, acho que fica mais legal, né? Aí é só fazer um chuleado ou um caseado na volta. Coloquei um pouquinho de enchimento pra dar mais graça, né? E ele vem aqui, ó. Eu puse de lado, mas pode pôr de... Pode pôr no meio. Aí eu ponho o alfinete assim e depois eu costuro. Ou pode colar também. Olha só, aqui eu vou prender também com o alfinete. E a gente vai partir pra botinha. Já tá ficando, já pegando forma, né? Aqui eu coloquei também um aplique, ó, só pra dar uma dica pro pessoal, uma ancorazinha. Vai dando uma graça, dependendo do aviamento que a pessoa tiver, vai criando aí, né? Aqui as botinhas, ó, elas são umas fofuras. Ela tem esse formato, né? Dobra ao meio, faz um caseadinho bem pequenininho aqui na parte reta e na parte redonda. E quando chega aqui, a gente põe a sola. Depois que costura... Já com a mesma linha, ó. Olha. Com a mesma linha, venho aqui e já coloco a sola, ó. E faço, continua aqui bordando. Aí eu faço isso na volta toda e eu tenho essa daqui, ó. Tá ela já pronta. Aqui, pra ficar em pé, eu coloquei um papelão. É, peguei um papelão bem grossinho, desses de capa de caderno. E recortei, tem que ser um pouquinho menor que a sola. Tá. Tá? Um pouquinho menor pra ele entrar. Aí entrou. Coloca enchimento. Tá. Ó, como esse aqui, pra dar forma. Coloca um pouquinho de enchimento. Aí a gente vai colocar ele aqui. Aqui, tanto pode colar como, é, dar uns pontinhos, né? Porque ele fica em pézinho, né? Isso. E aí vem essa peça aqui que eu falei, olha. Então, ela é assim, com os pontinhos pra cima. Eu vou dar uma volta aqui. Ah, o cadarço. Isso. E aí eu venho aqui. Aí pode ter uma linha da cor que a pessoa quiser, né? Eu venho aqui, ó. Ele já tá furado. Eu faço assim. Vou fazer um X. Ah, filho. Aí venho pra esse. E aí é opção, né? Pode fazer em X, como pode fazer reto também. E que coisa melhor, já vem cortado? E furadinho. Então, furadinho, porque se você for fazer cada furinho... É. Olha só, aí corto. Amarro, olha, como se fosse o... Ai, que graça. O cadercinha mesmo. Aí é um charminho, porque o menino também precisa de charme, né? E essa linha mesmo, é linha normal. É linha, é dessas de novelinho. Isso. Isso mesmo. Olha, é prático. Ele só tem alguns detalhes, porque, né, ele é bem elaborado. Mas ele é uma peça fácil, tranquila de fazer. Não, super fácil. Com o molde já prontinho. Mas então esse é da coleção bonecos, eu vou nesse aqui, então, alecria. Isso. E se eu comprar o kit, mas aí no kit vem material de um boné. O kit vem de um dos quatro, a pessoa escolhe. Mas vem o molde pra fazer os quatro. O molde sempre vem pros quatro. O kit recortado é que aí a pessoa escolhe qual que ela quer. Então, vou falar de novo. É o marinheiro Alfredo. Isso. O pirata Arthur. O menino Lucas. E o mocinho Marcelo. Isso. Vanessa, ficou lindo, lindo, lindo o marinheiro. Obrigada. Mas quem quiser saber mais novidades, né? Saber mais os lançamentos da Alecria, pode entrar no site. Isso. Lá sempre muita novidade. Que é o www.alecria.com.br .br Entra, gente, porque vale a pena. Sempre tem lançamento, sempre tem novidade. Tem lá os feltros autoadesivos, tecidos autoadesivos e... Super fáceis de usar. Várias cores. Tudo pra facilitar, né? Como você sempre fala. Tem que facilitar artesã, né? Tudo prático. Pra quem quer fazer em maior quantidade. Ah, é. Quando tem muita encomenda, a praticidade sempre tem que ir, né? Isso aí. Perfeita. Bom, antes da gente dar os beijinhos aqui, sempre tem, né? Beijinho especial. Eu não posso deixar de dar dica, né? A gente falou em feltro aqui, de dar dica da Editora Minuano, que é a coleção Trabalhos em Feltro da Editora Minuano, gente, que é muita... Se tornou já referência, né? Nessa técnica em feltro, que sempre tem passo a passo, bem elaborados, por artesãs assim que pensam mesmo com carinho, elaboram, selecionam as peças pra vocês. Passo a passo, com dicas lá, tudo detalhado e moldes em tamanho natural. Que é também, né? Outra coisa que vocês sempre procuram pra poder comprar a revista Aprender e já fazer seus trabalhos. Então, coleção Trabalhos em Feltro da Editora Minuano, que tem assinatura. Então, aí você recebe a sua revista na comodidade do celular, já pensou? Então, se você comprar por dois anos, paga apenas duas parcelinhas de R$46,00, essa assinatura aí ainda leva esse presente da Minuano, né? Com todo carinho, que é essa eco bag aqui, que toda mulher adora, né? Muito caro. Uma eco bag pra colocar suas revistas, seus materiais, né? Então, entra lá que o pessoal da Minuano vai te atender com todo carinho no www.edminuano.com.br ou pra 0 operadora 11, né? Aqui em São Paulo, 3279-8572. E garanta aí a sua assinatura dessa revista tão caprichada pra vocês, né? É, isso mesmo. Isso aí. Então, vamos mandar um beijinho? Vamos. Beijinho pra Thaís, lá de São Vicente. Pra Pavela, nossa amiga, que sempre recebe beijinho, viu? Um todo carinho pra você. E pra todos vocês aí que nos assistem também, continuem ligados aqui no nosso cantinho, que a gente sempre prepara aulas muito, muito, muito caprichadas, pensando em vocês, no que vocês mais gostam. Continuem mandando sugestões, tá? Entrando na nossa página lá do Facebook, faz qualquer peça que você aprender, se fizer o marinheiro, né? Manda foto pra gente. Manda foto, que a gente gosta muito, viu? De saber que você aprende com a gente. Então, um beijo grande, fique com Deus e até o próximo cantinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.